Bem-vindo a todos os espectadores desse canal. E antes de começarmos a aula de hoje, eu tenho um aviso. E o aviso é que esse canal, a partir de hoje, será dedicado à fenomenologia e ao existencialismo. Sobretudo o existencialismo no começo do século XX. E isso se dá devido à baixa audiência dos vídeos, tanto sobre a world music, quanto dos vídeos de dança e os vídeos de humor. Então nos dedicaremos, a partir de hoje, à fenomenologia e ao existencialismo. Então passemos ao tema desta aula, que é o conceito de mundidade. Mundidade, ou Weltlichkeit, em alemão, do mundo, Welt, no livro Ser e o Tempo, de Martin Heidegger. No caso desse curso, estamos usando a versão Macquarie Robinson, que é uma versão norte-americana, direct de 70, que é uma boa tradução, apesar de Heidegger ser impossível, na verdade, de ser traduzido. Então, como nós pudemos notar nas aulas anteriores, Heidegger parte da fenomenologia, da fenomenologia de Husserl, ao mesmo tempo que a critica. Então, o livro, o Ser e o Tempo, é dedicado ao Husserl, mas ao mesmo tempo, é também, o Ser e o Tempo é uma crítica, um aprofundamento, se assim quisermos, da fenomenologia husserliana. Então, na busca husserliana por aquilo que é fundamental no conhecimento, o programa de Ser e o Tempo pretende aprofundar os parênteses, os bracketings, que Husserl impõe ao método cartesiano, inserindo na base do conhecimento a questão do Ser. Então, se o programa husserliano era de implementar-se parênteses ao método cartesiano, o Heidegger, em Ser e o Tempo, vai colocar parênteses na obra do Husserl. E, mais especificamente, vai colocar como fundamento do conhecimento a questão do Ser. Nos primeiros capítulos, então, de Ser e o Tempo, Heidegger destaca metodologicamente o sujeito husserliano, como vimos nas últimas aulas, e o sujeito cartesiano, para, através dela, apontar para o conceito de Dasein, o conceito central do Ser e o Tempo, ou Ser aí, que se constitui do fundamento de onde surge o mundo na filosofia heideggeriana. No terceiro capítulo, que é objeto de nossa análise agora, o Heidegger se volta, não à crítica do subjectum, do subiectum cartesiano, ou da res cogita, mas a uma crítica à concepção cartesiana de mundo, ou de res extensa. Como você sabe, na filosofia cartesiana, o mundo é dividido entre res cogita, o sujeito, e res extensa, que é o objeto desse mundo cartesiano. Para tanto, para efetuar essa crítica, Heidegger inicia o terceiro capítulo de Ser e Tempo, enumerando os termos, os usos filosóficos do termo Welt, do termo mundo. O primeiro dele, o mundo, Welt, como conceito ôntico, da totalidade das coisas que podem ser presentes à mão, aquilo que aparece em sua singularidade ao Dasein. O segundo uso do termo Welt, funciona como um termo ontológico, como ser das entidades presentes à mão. Que esse é um outro conceito importante para o Heidegger, o conceito do presente à mão, daquilo que aparece para o Dasein. O terceiro termo, de volta ao ôntico, é o mundo como where in, ou o mundo como espaço onde, de onde se dá a vivência do Dasein. E, finalmente, o mundo como mundidade, que é o tema dessa nossa aula, o mundo como Weltlichkeit. Como mundidade, ontológico existencial, conceito que abraça quaisquer sejam os modos de estrutura dos mundos, como where in, como espaço onde. Então, é justamente a noção de mundidade, Weltlichkeit, do mundo, que se construirá o cerne da crítica heideggeriana ao conceito cartesiano de res extensa. Ao conceito cartesiano de res extensa. O conceito cartesiano de res extensa. Conceito cartesiano de... Cô, 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 cô.